Tinha tantos receios, eu achava que para que fazer uma aposta quando acho que não sou capaz? E vejo que a vocação não é isso, a vocação não é feita de coisas objetivas, não é feito de linhas traçadas. Às vezes gostamos de ter um caminho delineado, um futuro mais ou menos planeado e vejo que a minha vida dá muitas voltas, se calhar não era este o caminho original, não era mesmo. Era mais a engenharia química, certamente terei essa possibilidade de terminar a licenciatura, mas num caminho vocacionado para o sacerdócio. E é vélo também ver o caminho que foi traçado nesta imprevisibilidade da vida. Para mim a vida é quase que entregar nos braços de Deus, olha, o que me quiseres, estou aqui para te servir, independentemente dos meus gostos, das minhas vontade, mas quero realizar-te sendo-te feliz de estar do teu lado. Isto é algo que me deixa profundamente tocado. Acho que a maior prova que os jovens têm uma relação com a Igreja somos nós. Somos jovens, não vivemos num mundo à parte, estamos inseridos num mundo próprio, que é a Igreja, que é a sociedade em geral. Fazemos tudo como tantos outros jovens e queremos estar nesse mundo. Eu tenho 25 anos, a maioria dos jovens da minha idade estão a começar o mundo do trabalho, ou já têm dois ou três anos do mundo do trabalho. Acho que estamos num patamar muito igual. Não me sinto em nada diferente a um outro jovem qualquer. Tento, como eles, procurar o melhor para o meu futuro, alicerçando-me diariamente. Acho que a beleza de ser jovem é isso, é questionar-nos diariamente e diariamente querer fazer questões. Não viver no simples é sim porque é sim, mas sim querer saber o porquê e querer compreender. E depois dessa compreensão viver esta vontade de querer ser Igreja. A voltar a cativar as pessoas, acho que é um cotir, um cotir este desejo de querer a conhecer e querer esta intimidade e abrir-se à relação. Acho que toda a gente percebe que vivemos numa sociedade assim muito individualista e muitas vezes o mais fácil é esse. O individual, acho que o grande desafio é mesmo cultivar o comunitário. esta vivência comunitária da fé. E ao longo deste percurso fui vendo formas muito diferentes que suscitam esse sentimento comunitário. E acho que aí está a maior riqueza e a maior beleza também da fé, que é uma fé que quando se afasta do comunitário, o exemplo do Tomé acho que é o mais concreto disso, quando foge do comunitário acaba por perder um pouco do sentido, da essência da fé. Eu olho para a nossa Arquidiocese de Braga como interessantemente diversificada. De facto, cada paróquia é diferente, cada paróquia tem características naturais. As pessoas que lá estão são diferentes das pessoas das outras paróquias. O contexto é diferente e portanto acho que a nossa Arquidiocese é rica por isso, por esta diversidade e cada paróquia faz o seu caminho. neste caminho até Jesus, até o encontro com Jesus. E olhando de modo geral para a nossa Arquidiocese e da forma como se trabalha a nível pastoral, é isso mesmo. Temos um plano pastoral que nos congrega, que congrega todas as paróquias, mas ao mesmo tempo perceber que cada paróquia caminha ao seu passo. Música 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 Música